Hello everyone! P.O.W. é uma abreviação que significa Prisoner of War, prisioneiro de guerra. Listen and repeat. Ele foi um prisioneiro de guerra durante a guerra do Vietnão. He was a P.O.W. during the Vietnã War. Os prisioneiros de guerra têm certos direitos garantidos. P.O.W.s are entitled to certain rights. P.O.W.s are entitled to certain rights. Quantos prisioneiros de guerra existem? How many P.O.W.s are there? How many P.O.W.s are there? O que é uma medalha de prisioneiros de guerra? What is a P.O.W. medal? What is a P.O.W. medal? Quantos prisioneiros de guerra da guerra do Vietnã ainda estão desaparecidos? How many P.O.W.s are still unaccounted for from the Vietnã War? Faça agora uma frase com P.O.W. aqui nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta estar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!